Aí vem chegando a dupla aí, Amadeu e Anderson, na primeira corrida de revezamento de Goiânia, 100 quilômetros solo. Anderson é ultramaratonista. Há mais de 15 anos percorre longas distâncias. Corre em ruas, parques e faz trilhas. O ar mais limpo faz toda a diferença para o esportista. Você correndo num parque arborizado, correndo numa trilha ou numa região que tem preservação ambiental, o seu desempenho vai melhorar de 20% a 30%. A sensação de bem-estar é que o próprio exercício já promove, aliado a um ar de boa qualidade, livre de poluição. Isso nos traz benefícios orgânicos somados à qualidade do ar e à qualidade do exercício, promovendo saúde e bem-estar física e mental. O Goiás Esporte Clube se preocupa com o rendimento dos atletas e, por isso, cuida de uma grande era verde. O Centro de Treinamento do Goiás, no Parque Anhanguera, fica em uma área com quase 387 mil metros quadrados. 99% dela é de grama natural. Os atletas profissionais têm 12 campos para treinar. No local, ainda tem mais seis campos, onde treinam as categorias de base e as escolinhas de futebol. Toda essa área verde também ajuda no desempenho dos atletas. É muito importante para a performance também dos atletas, é muito importante para toda a sociedade. Nós entendemos que o nosso CT, Parque Anhanguera, é para a coletividade, um patrimônio ambiental. O coordenador de infraestrutura disse que o CT Etimo Pinheiro segue a legislação ambiental, tudo em prol da preservação. Quando nós vamos fazer algum corte de árvore, que nós precisamos fazer alguma edificação, alguma construção, nós fazemos uma solicitação à AMA. Essa solicitação, ela é viabilizada através de uma doação de mudas, essa contrapartida ambiental é feita sempre que a gente precisa. Mas nem sempre foi assim. Aqui tinha muita erosão e a temperatura era bem quente. Existiam incêndios constantemente, todo período de estiagem, período seco, quando a umidade baixa muito, surgia incêndio aqui em diversos locais aqui do CT. As erosões cresciam a cada momento. Após a gente fazer esse reflorestamento, nessas áreas degradadas, que nós fomos recompondo todas, e aí fomos contendo essas erosões, algumas javossorocas, grandes erosões. Também fizemos algumas curvas de níveis, algumas curvas de níveis, assim como também algumas bacias de contenção. Tem duas bacias ali que ajudou demais, ajudou consideravelmente na contenção das erosões. Esse lago, localizado no CT Edmo Pinheiro, é um bem tombado pelo IFAM como patrimônio municipal, e está nos cuidados do Goiás Esporte Clube desde a década de 90. Toda a área verde do CT do Goiás ajuda a diminuir o microclima da região. O asfalto reflete calor, as construções refletem calor, e a própria vegetação também reflete calor. O que acontece com a vegetação? Ela tem a capacidade de absorver também o calor, derreter, tanto no processo fotossintetizante das plantas, quanto porque as plantas vão fazer respiração e vão oferecer umidade para o ambiente. Então, quando as plantas oferecem essa umidade para o ambiente, a gente tem automaticamente uma redução da temperatura. As temperaturas podem ser reduzidas, dependendo do tamanho da área, cerca de 1 a 2 graus de diferença de uma área não vegetada. A preocupação do clube com o meio ambiente é constante. Todos os anos, o CT ganha novas árvores. E quem ganha com isso? A sociedade. Foram feitas o plantio de mais de 5 mil mudas nativas, e nós colocamos toda a nossa equipe de meio ambiente, que hoje conta com mais de 32 pessoas, cuidando, conservando, limpando e mantendo essa área bela, para que todos que visitem saibam que o Goiás cuida do seu patrimônio. Praticar uma atividade ao ar livre, pode ser esportiva ou não, e ir próximo a áreas verdes, ela também pode beneficiar toda a questão de você não estar respirando o ar tão carregado e tudo mais.